Estamos aqui em Conceição da Barra mais uma vez, mas dessa vez visitamos algumas partes que não conhecíamos. E eu fiquei impressionado. Realmente tem uns lugares bacanas aqui em Conceição da Barra que vocês vão acompanhar agora. Agora chegamos aqui na praça principal de Conceição da Barra, aqui onde fica a Igreja Matriz. Nossa Senhora da Conceição é uma praça muito bonita, muito bem cuidada. E para melhorar ainda a visão aqui da praça, para quem gosta de coisas históricas, monumentos, você vê que tem algumas casas e comércios com arquitetura antiga. Achei bem legal, muito bom mesmo. Bem, Conceição da Barra é um município que fica bem ao norte do Espírito Santo, logo depois do município de São Mateus. E é um município litorâneo também, tem praias lindas e tem inclusive alguns vídeos aqui mostrando no canal. Tá aí mais um pouco dessa praça. Agora estamos chegando aqui no Cais da Barra. Olha só o panorama desse lugar. Tem bons restaurantes aqui. Tem uma área bem movimentada, uma praça aqui também do lado. E aí vocês estão conferindo o rio Cricaré, que passa aqui ao lado, olha essa vista linda. E eu achei impressionante essa parte também. Eu não sabia que era dessa forma. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha vindo aqui. Olha a quantidade de barcos que tem aqui. Hoje é um domingo, inclusive é um domingo de carnaval, dia 27 de fevereiro de 2022. Olha como está esse lugar, em pleno domingo de carnaval. Achei legal, não tem tanto movimento, mas tem até um movimento agradável. Ali ao fundo, aquele prédio amarelo, é a Casa da Cultura Hermógenes de Lima da Fonseca. Mas ela está fechada, né? Passamos ali pra dar uma olhada. Não sei se está em reforma, mas não está aberta ao público. Veja aí também a vista da Casa da Cultura, ali ao fundo. Que vista linda, né? Ali ao fundo já dá pra perceber onde o rio deságua, né? Onde o rio Cricaré se encontra com o mar. Agora, outro lugar também interessante, que eu não conhecia, nem sabia que tinha aqui em Conceição da Barra. Essa é a estação ferroviária. A estação de Conceição da Barra. E aqui você vê essa locomotiva. Essa locomotiva Maria Fumaça, ela tem uma história, né? Pelo que eu fiquei sabendo, que era o trem que carregava madeira, né? Até o século passado, né? Não sei precisamente o ano que parou de funcionar. Mas foi utilizado aí na... Aí, transportando madeira da Mata Atlântica. E agora virou aqui um ponto de visita, de visitação, né? Um ponto turístico muito legal, viu? Veja também o detalhe dos trilhos originais aqui. Essa locomotiva, ela fica próximo dessa praça principal aqui, que eu acabei de filmar, né? Pois é, esse foi mais um vídeo aqui em Conceição da Barra. Uma cidade bonita, uma cidade histórica, turística, que vale a pena conhecer, viu? E aí, se você quiser ver, viu?